La, laia, 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 laia Ah, bem melhor seria poder viver em paz Sem ter que sofrer, sem ter que chorar Sem ter que querer, sem ter que se dar O tempo de amor é tempo de dor O tempo de paz não faz nem desfaz Ah, que não seja o meu O mundo onde o amor morreu Ah, não existe coisa mais triste que ter paz E se arrepender, e se conformar E se proteger de um amor a mais Lá, 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 L